Tá torto esse negócio aqui, véi? E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui um vídeo que eu achei no YouTube que eu acho que a gente vai dar risada. Não tenho certeza porque eu ainda não vi o vídeo, né? Porque é um... é um react. Mas o nome do vídeo é Os Melhores Palavrões da TV Portuguesa, é do canal do Mate21. Lembrando que o vídeo e o link do canal vai tá na descrição aí, todos os créditos ao canal aí do Mate21. E vamos ver o vídeo, cara. Tem 400 mil views, tem mais de 10 mil likes, então acho que vai ser um vídeo da hora, véi. É um vídeo de palavrão. Então, crianças, continue assistindo... tô brincando. Não assistam o vídeo, tem palavrões, já tá avisado aqui, hein? Apesar que, rapaziada, tem muitas palavras, tem muitos palavrões, né, em Portugal que eu não sei o que que é, sabe? Que eu não sei o que é palavrão, que eu não sei o que, então vai ter coisa que eu não vou entender nada. E eu vou ficar que nem bobo aqui, assim, ó. Mas vamos ver mesmo assim. Lembrando que vai tá tudo na descrição aí, os créditos do vídeo. E vamos lá reagir, cara. Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito. E também, se você puder e quiser, seja membro aí do canal. O canal tá com dois membros, cara. Ajuda demais. Tem três opções de quantia. Qualquer uma delas vai ajudar muito, tá? Mas se você quiser e puder também, né? Tá difícil as coisas. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação. 3, 2, 1 e gol. Vamos ver se vai ser bom. Mas hoje foi um dia inacreditável. Inacreditável. Foi ouvir comentadores atrás de comentadores. E que eu sou populista. E que eu sou demagogo. Presidente do Sporting? E que não tenho ética. Sabe uma coisa? O vídeo é de 2019, tá, rapazê? Foi uma frase que ficou conhecida com o meu tio-avô. O meu tio-avô foi o Pinheiro de Azevedo, primeiro-ministro deste país. E o que ele disse foi Verde a merda para todos aqueles que não são de Sporting Clube Portugal. Tudo assim. Estão a partir de coisas muito simples. Primeiro, a pior coisa que aconteceu ao Bruno Carvalho este fim de semana não foi o palavrão. Foi o empate em Albalado. Ele estava a pensar capitalizar, pôr toda a gente a bater-lhe palmas, apesar de estar a 10 pontos. Acabou de ficar a 11 e a 12. Isso foi a pior coisa que lhe aconteceu no fim de semana. Portanto, se ele achou que a pior coisa que lhe aconteceu foi esta coisa de ter mandado à merda todos os adversários do Sporting na noite eleitoral, o pior estava para vir. E veio. Ah pá, ele respondeu o cara lá, mano. Teve aí em Lisboa. Ah, não vi. Pandeleiro. É Pandeleiro, acho que é falso. O Porto dizendo que quem é campeão acaba por ser justo vencedor. A verdade é que aqui, no Luz, o Benfica, depois do Porto, a pera do campeão do Luz Oregal, e que vai à lenda da semana na Liga Europa. Ah, agora... Ah... Ah, ver aqui... Ah, Coca vai, Coca vai. Ah, o quê? Pode mostrar, pode mostrar. Sim. O que é que diz aqui? Diz que a Coca vai acabar. A Coca vai acabar. A Coca vai acabar no Sporting. A Coca vai acabar. O está aqui, por quê? Estou aqui só para dizer isso. A Coca vai acabar, não quero dizer maldade. Ela é doida. Não ouvi, não ouvi. E já temos. Será que é um vencedor ou é uma boa noite? Cama. Olá, boa noite. Quem está falando? Pata. David? Tudo bem? Tudo bem, Coca. Tudo ótimo. Qual que é essa palavra na vertical? Kona. Olha, não foi dessa vez, porque... Kona, sei que... Não encaixa ali. Ficou sem graça, coitada. Eu sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem. Vou mandar um peido a ver o que é que acontece. Caraca, ficou louco, mano. O cara ficou revoltado. O Carvalho da Silva será esta noite sustituído por Arménio Carlos como secretário-geral da CGTP ao fim de 25 anos. Um discurso. Saída de cara. Reunião fica abacada pela saída de cara. A primeira aparição pública, porque isto tudo é por causa da Megan, não é? Ai, a Megan. Apareceu publicamente já há dias, mas só hoje é que calhou o caralho, calhou calhar aqui. O autocarro com a equipa do Futebol Clube Porto chegou ao Dragão às 3 da manhã e o protesto dos adeptos fez-se ouvir alto e em bom som. Ah, dá-me alto. Tem só um pouco de xingamento, aliás. Esse para o pé de demissão. Os populares foram mantidos bem longe da entrada do estádio. Às 4 e 15 da manhã, os jogadores saíram do estádio em coluna automóvel protegidos pela segurança do clube. 4 e 15 da manhã, estava quinto sono. Os adeptos voltaram a erguer a voz contra a equipa. Voltou os xingamentos. Ah, mas é normal, cara. Só carrão. Caramba, tem um Fox ali. Ó, BMW, vai. UMA BRUGOIA! POTESHA UMA BRUGOIA! UMA BRUGOIA! POTESHA UMA BRUGOIA! POTESHA UMA BRUGOIA! São uma vergonha. Não tem nem xingamento. UMA BRUGOIA! POTESHA UMA BRUGOIA! POTESHA UMA BRUGOIA! Tá pequena. É A. Branco. É... Opa, não tem o nome dele. Opel Asta. Opel Asta. Quando me percebi, digo, oh, caralho, não dá-me a impressão que é o indivíduo. Tu és tipo, para dizer muitas asneiras, ou não? Sou. É. À tua frente é que não. À minha frente não. Fico tímido. Por isso é que nós preparámos um vídeo que encontramos algures na internet. Temos de passar. Aí tem de propagar. Por isso, mentiria-se, e também vai ver, vai ver o que é que... Tu estás fulido, mas estás tão fulido, pá. Ah, se tu não confesseres, eu descubro. Se eu descobrir, tu estás fulido, mas estás tão fulido, meu agarrabo da merda. Fulido. Tu estás fulido, meu, mas tu estás tão fulido, pá. Não diga-me a resposta, não responda-se. Vai te ver, pá. Vou ficar na contrata de volta. Está fulido. Ora, o juiz pediu explicações, António Costa ao início ainda se explicou, disse que não se recordava muito bem de ter feito estes fulfonemas, mas que se o tinha feito, era porque estava, digamos assim, muito pressionado. Eu peço desculpa. Ué! Olá, Luiz. Eu não sei manjar o cara. Eu vi um cara... Vai tudo bem, né? Mas o cara saiu do nada na reportagem, mano. Entra. 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 Eu, de novo. Não. Voltamos, provavelmente, mais à frente. Fica o essencial desta... Transtorno de terem que sair de casa, se expõerem ao frio, estarem em transportes públicos e correrem o risco de se dirigirem, por exemplo, a um hospital, que é uma unidade... Estivemos aqui agora uma senhora que se terá magoado, mas vamos continuar só a dizer que, em primeiro lugar, a doutora Dulce Pinto disse que, neste tipo de situações, as pessoas devem ligar para a linha de apoio. O mesmo não acontece com todos os atentos que preferem vir até ao centro de saúde. É o caso desta senhora lá. Muito bom dia. Olá, minha querida, está a ver o programa? Não. Não. Vai ganhar prémios. Palavra é esta? Ai, sente-se. Sente-se, eu não quero danhar aqui. Não quero que passe mal. Olha, passa-me só um favor. Não o vi. Vamos lá manter a ordem nesta casa. Diga-me só a palavrinha. Olá, Sr. Portobrinho. Desculpa, uma última pergunta. E a Vitória é essa linguagem? Se não estivessem aqui a gravar, se não estivessem a gravar, e eu respondia-lhe quantas vezes o senhor não ouvia um dizem-me, oh, filha da puta, estás bom, pá. E aqui em Lisboa também. E nunca viu nenhum quando dizia, oh, porque tu estás ondulado em um soco, estás me ofender da minha mãe. É? Eu lendo com a minha mãe. É honra, não é? É um amigo. Tudo bem. Foi um xingamento amigável ali. Ah, acabou o vídeo. É, tem oito minutinho, deu pra gente ver alguns vídeos engraçados. Cara, só não entendi o porquê colocou dos torcedores no Porto TV, porque não é normal, véi, xingamento. Mas, mano, tem uns vídeos ali que... Nesse finalzinho, a mulher levou um trupicão ali, não sei, do hospital ali. E a mulher da reportagem, mano, querendo rir, mas continuou a reportagem normalmente na dela. Cara, eu curto demais esses vídeos, ainda mais que sai sem querer ou algum entrevistado ou fala alguma coisa do tipo, porque é engraçado ver a reação da pessoa da TV que não tá esperando, sabe, o apresentador ou algo do tipo, ele fica tipo uma... caralho. Mas aquele lá da apresentadora lá que tinha que juntar as palavras pra ver qual que era que tava em pé assim, né, e o cara mandou um cona, né, esse pelo menos eu entendi. Pelo menos um, uma palavra que não é anusada aqui no Brasil, mas tem em Portugal, eu entendi, pelo menos um. Foi muito bom que a mulher ficou sem reação, até desligou, não é isso daí, deu risada e continuou. Mas, cara, curti demais, esse tipo de vídeo tem... mano, tem muito vídeo, esse daqui é o oitavo que o canal postou aqui, o Mate 21, tem muitos vídeos desse, eu acho que deve ter outros mais engraçados ou menos engraçados, eu não sei. Mas, rapaziada, comenta aí se vocês querem que eu traga mais ou traga, tipo, files de TV portuguesa, igual eu já trouxe esses tempos, ou qualquer outra coisa, vocês comentem aí pra gente ver. Cara, eu curti demais, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se não for inscrito e também lembrando que todos os créditos estão na descrição aí do canal e do vídeo que a gente assistiu, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!